Fala galera do canal Eri Alves Pesca, muitos aí me perguntaram aí porque tinha dado uma parada nos meus vídeos aí, há bem uns 4 meses que eu vou pescar tudo, na verdade galera eu tava cuidando do meu irmão que ele tava fazendo tratamento de câncer, mas infelizmente ele não resistiu e hoje fez um mês que ele se foi, só tive coragem agora de vir fazer uma homenagem a ele, de fazer um vídeo de fazer um vídeo em homenagem ao meu irmão, além de a gente ser irmão, a gente era um grande amigo nossas pescarias, a maioria era tudo junto, tudo que eu precisava assim, ele era quem fazia de tudo assim para ajeitar um monete, ajeitar coisa de energia, tudo, então é uma pessoa que vai deixar muito falta Peço desculpa a vocês aí, eu tenho emocionado mas eu fiz uma pequena lembrança para ele aí, uma homenagem quem puder ir assistir dá aquela força, não sei se vou continuar com esse canal, ainda tô pensando ainda não tô muito motivada a ir pescar ainda, fiquei muito triste, muito arrasado, já tinha perdido meu amigo Wilson há dois anos atrás, pescar comigo agora meu irmão, eu não sei, talvez eu vou parar com esse canal aqui mas, antes de tudo, fiquem aí com essa homenagem que eu fiz para ele aí, quem puder deixar um comentário bacana deixando seu joinha aí e vamos nessa galera, valeu, muito obrigado a compreensão de todos aí e é isso aí, vamos lá Música 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 Olha, vamos ver o que é o peixe é, olha o da negra, já viu que é a carapeba Olha lá para a carapeba galera Aí ó... Pescarei já começou boa Música Carapêba ae carapeba, já começamos uma boa pescaria, mas foi aqui que já tem muito mais, foi no camarão o irmão pegou aqui, tinha dado uma puxada boa, torou o anzol, agora bateu de novo o peixe, vamos ver miga, parou de chover, olha aí, uma coisa, olha o bampo galhudo galera, grande viu, só tá saindo peixe lavrado hoje, olha a lápa do peixe, tamanho daquele de queijo daquela tá entrando aí, no camarão, acompanha o vinho o meu irmão pegou outra galera, vamos ver que peixe é agora, só tá dando ele, vai mais pra perto um pouquinho não, olha o peixe é, uma carapeba, puxa, olha o tamanho da carapeba, caramba, olha aí, olha o tamanho da carapeba, esse é grande viu, só sai um peixe grande galera galera, olha aí, olha o tamanho da carapeba que pegou no camarão, isso aí é gigante viu, show olha aí galera, olha o tamanho dessa carapeba, não é pequena não viu, olha, olha aqui ó, do rabo ó, um palmo e meio vou ver de lado o tamanho do balde lá pra vocês verem, vamos lá olha aí galera, o bambu não tá enterrado não viu, balde de 20 litros ó, olha, olha o tamanho, olha o rabo da carapeba lá embaixo, olha o tanto que passa olha aí ó, só sai o gigante de hoje, show ele tá ali ó, ajeitando o equipamento dele ainda ó, meu irmão aqui ó, dá um joinha aí ó, pronto e é isso aí, a isca de hoje é camarão, vamos ver se sai algum tatuim, a gente vamos botar também, então acompanha aí galera, valeu lá olha aí galera, meu irmão pegou aí ó, peixe bom viu, olha, virambu ó, olha Lelo olha aí galera, meu irmão pegou aqui na praia de cotovelo segura o teu peixe rapaz, eu disse que era um peixe com barulho olha aí ó, pelo menos se livrando o baiacu olha aí galera, passa na telinha aí ó, meu irmão pegou ó, arrepia aí ó, hi 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 olha aí na praia de cotovelo hein, no camarão, arrepia olha aí galera, eu chamo ele de pirambu, mas isso aqui se eu não me engano eu acho que é peixe de pedra, não é isso? alguém sabe, vai? alguém sabe o nome dele, bota aí nos comentários aí ó, já vai se inscrevendo aí que a pescaria é show hein olha, pegou outro aí, foi, na hora que tá gravando vamos ver se bateu um aqui, por enquanto eu só tô nos baiacu olha Lelo, olha Lelo, pescador Lelo pegou o que? ó Lelo aí ó, vem pra terra olha pra terra, eu mostro um peixe assim olha valeu galera aí dá bom hoje mais um peixe aí ó ó, é o outro daquele ó olha aí, dois ó um bode e mais um do meu irmão ali hoje é o outro e aí aí galera, hoje o meu irmão tá que tá, viu? aí ó, outro daqui é menorzinho arrepia rapaz e o bodezinho aí ó show a pecaria o pai que vai de barra e mais um do meu irmão ali hoje ele veio pra pegar peixe, viu? ó o peixão aí ó pague, pague até graudinho o pai agarrou na de Lelo o bicho só tem bucha tamanho do bucho o mar abanhado bem bonitinho agora, viu? ah, agora vocês arrumaram e as minhas estão ali só peguei aqueles dois baiacu e nada mais parece que trancou tudo mas vamos ficar na expectativa, né? a maré secou agora agora é três e pouco três e quinze vou ficar aqui até quatro e meia tem mais uma hora e meia pra eu pescar aqui e ver se bate alguma coisa acompanha o bicho esse aí não pode não, viu? amarrou o peixe aí a varinha chega tá sofrendo pra puxar o peixe olha, mal jogou chega tá sofrendo pra puxar o peixe a varinha tá indo pro ponte não vai dizendo logo a reza qual foi você não acredita não não acredita não não acredita não agora foi o bicho vê se não torou o anzol torou não tá aí bateu o peixe não veio o peixe tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí Obrigado.